Já pensou em ganhar até 100 dólares por dia sem sair de casa? Com o nosso curso de renda extra na internet, você aprenderá as melhores estratégias para fazer dinheiro online e conquistar a independência financeira. Então entre agora na descrição e adquira o curso Por Menos de Uma Pizza. Agora, só para entender, porque eu preciso avançar. A Bíblia, a gente entende de alguma forma que os livros na Bíblia foram escritos inspirados por Deus, ou por Deus, de alguma forma. Na Talmud, pelo que você está falando, ela foi escrita, discutida por rabinos, basicamente. Esses rabinos, eles são pessoas muito inteligentes ou eles são pessoas na concepção judaica inspiradas por Deus também? Adorei a pergunta. Sim, nós acreditamos que todos os rabinos que falam no Talmud, que escrevem no Talmud, eles são pessoas iluminadas. Mas eles são pessoas, tá? É importante falar. No judaísmo, a gente não acredita tanto no conceito de santo. Quer dizer assim, ele pode ser uma pessoa mais iluminada, mais especial. Mas ele é um ser humano, de pai e mãe, com bom instinto, com livre-arbítrio, que ele poderia escolher o lado negativo. Mas já que ele, de certa forma, se dedicou, se esforçou, se espiritualizou, cada um de nós poderíamos chegar lá. É isso que eu estou querendo dizer. Cada um poderia chegar num nível que ele é um canal para a sabedoria divina no mundo. que é você ser transparente, deixando o seu ego um pouco de lado. Então, assim, são pessoas que eles iam na sinagoga todos os dias, discutiam com a única intenção de descobrir qual é a vontade divina. E já que eles iam com essa pureza de saberem que podem estar errado, eles tinham discussões, assim, radicais. Que um falava uma coisa, o outro falava o contrário. Mas eles sentavam na mesma mesa. Que é, desculpa fazer um parênteses, que eu acho que falta muito no mundo de hoje, de pessoas de grupos diferentes, radicalmente diferentes, seja em política, seja em economia, seja em religião, sentarem juntos de forma harmoniosa e conseguirem entender que o outro lado enriquece mais o seu. Por exemplo, quando eu converso com um ateu, normalmente a conversa é muito mais legal e interessante do que quando eu converso com um religioso. Que fica lá, vai lá, na torcida. Entendeu? Torcida a gente já tem bastante no Instagram. Mas se você tem uma pessoa com respeito, não uma pessoa que quer só brigar ou provocar, mas que ela te faz perguntas que te balançam, estou falando eu, Dudu, como pessoa, na hora dá um medo de você ouvir opiniões assim tão rebeldes, mas por outro lado, depois eu penso, uau, isso fortaleceu a minha fé. Porque exigiu de mim procurar um Deus mais verdadeiro, mais profundo, que engloba, inclusive, essa possibilidade contrária. Então, voltando para a tua pergunta, o Talmud foi escrito por Rabinos, só que o judaísmo acredita sim que Deus inspira os seres humanos. Então, nós não somos apenas robôs de Deus, fé cega, vamos cumprir aquilo que está escrito. Então, eu acho que a grande novidade do Talmud é essa mistura de humano com divino. Somos humanos, podemos errar, devemos errar para aprender, devemos sempre nos questionar, e Deus está nesses questionamentos também. Deus não está apenas nas certezas, porque senão seria um livro só, sem discussão, faça isso, não faça aquilo. O Talmud, ele fala assim, Deus também está no teu questionamento, também está na tua dúvida. E aí, o Talmud, ele, assim como a Bíblia é uma coletânea de vários livros, o Talmud é uma coletânea de vários livros também. Sim. De livros sagrados, que tratam sobre lei, ética e costumes, né? Eles são inscritos até hoje? Então, continuam sendo inscritos ou não? Gostei da pergunta. Tem fases, né? Então, assim, a gente considera que tem fases de acordo realmente com a iluminação dessas pessoas. Na época do templo sagrado, logo depois foi escrito a Mishnah, acho que você trouxe aí, que é a base do Talmud. Que é a base do Talmud. Os homens que escreveram a Mishnah se chamavam Tanaim, em hebraico, ou Tanaítas. Trezentos anos depois, veio o comentário da Mishnah, que se chama Gemara. Tudo isso é parte do Talmud. Que são outros rabinos, que eles não têm direito de discutir com aqueles rabinos de trezentos anos atrás. Vocês vão entender por quê. Porque, assim, tudo é verdade. Eles já estão numa outra fase do mundo. Então, eles discutem pra entender as opiniões dos Tanaítas. Mas não cabe a eles concordar ou discordar. Entendeu? Porque a gente tá falando de níveis... Você entende o que eu quero dizer? É um sistema. O cara fez, tipo, uma tese do artigo do cara que... Exato. Ele pode explicar por que aquele rabino falava isso e o outro falava aquilo e qual é a discussão entre eles. E isso ajudava você chegar numa conclusão da lei. Mas não cabia a ele. Não era uma questão de mérito. Não cabia a ele... Então, não cabe a mim chegar e falar se Moisés tinha razão ou não tinha razão. Porque é um outro patamar. Moisés ouviu direto de Deus. Cabe a mim querer entender qual é a interpretação das palavras de Moisés. Aí veio o Gemara e aí fechou o ciclo que a gente chama de Talmud. Mas depois daquilo, é uma ótima pergunta do Kaique, cada geração tem comentário do comentário do comentário do comentário nunca discutindo com a opinião anterior, mas aprofundando a discussão, filtrando e chegando em questões do mundo atual. Então, respondendo, o mundo hoje tá cheio de rabinos que discutem... Pode dar um exemplo? Por exemplo, existe... Isso, eu ia te perguntar. Conta um caso de alguma discussão que tem na Talmud que a discussão é ah, isso aqui é azul. Aí vem outro e fala não, isso aqui é outra cor. Aí vem outro e fala não, na verdade nenhum dos dois tá errado nem tá certo. Eu vou trazer pra o mundo de hoje, tá? Tá. Quando surgiu a eletricidade, nós sabemos que uma das proibições mais famosas do judaísmo é usar fogo no sábado. O Shabbat é o dia sagrado um dia por semana no judaísmo, começa no pôr do sol da sexta-feira, termina no sair das estrelas do sábado. E tem 39 trabalhos que a Torá fala que nós não podemos fazer no dia do sábado. Um deles é acender o fogo e depois tem muitas ramificações desses 39 são centenas talvez até milhares de proibições ou costumes do dia do sábado. Não existe eletricidade. Aí surgiu a eletricidade. Os rabinos da época discutiram se eletricidade usar um celular hoje em dia é considerado acender fogo no sábado ou não. Vários rabinos queriam permitir. Minha vida seria muito mais fácil. Entendeu? É uma coisa bem prática. Depois de muita discussão mas baseando em textos verídicos e antigos e originais chegaram na conclusão e no momento que eles chegam na conclusão todos chegam na conclusão que era proibido usar a eletricidade no sábado. Porém, eu quero trazer um exemplo bem moderno. Existem alguns prédios inclusive aqui em São Paulo que tem, por exemplo, elevador de sábado. O que é um elevador de sábado? Você já viu isso? Ele para nos andares talvez vocês viram isso em Israel. Ele para nos andares mas é de uma forma automática mas é um elevador super produzido por quê? Porque os elevadores normais eles mudam a potência deles de acordo com o número de pessoas que tem. Então você faria uma mudança na energia. Esses elevadores não. eles usam a mesma força então assim tem um elevador que foi fabricado no mundo de hoje para poder ser usado no sábado de uma forma automática sem ninguém apertar botando. Então assim só para mostrar um exemplo que começou há 3 mil anos atrás e até hoje você tem que ir discutindo outro exemplo usar células tronco para fazer no laboratório tipo de pesquisas e tal que eu sei que por exemplo o que eu conheço pelo cristianismo é proibido e teve muita discussão entre a igreja e os cientistas em relação a isso. Então os rabinos foram pesquisar então realmente a gente não pode fabricar isso propositalmente para fazer pesquisas porque existe lá um embrião humano para quem conhece um pouco essa discussão mas a partir do momento que casais para poderem engravidar se eles não conseguiam fizeram inseminação artificial e eles produziam vários embriões que não eram utilizados e aquilo seria congelado ou jogado aí poderia ser usado então assim os rabinos entraram a fundo da lei judaica para permitir as pesquisas com células tronco no caso de embriões que já foram usados para inseminação artificial apenas dois exemplos aqui de como isso acaba sendo uma discussão muito atual muito legal então assim a Talmud nunca vai parar pelo jeito ela vai ser uma coletana de livros que no final das contas livros sagrados é difícil definir o que são livros sagrados acho que de tempos em tempos vai chegar um consenso do que é uma atualização o que por um lado eu acho muito interessante por outro lado me dá um pouco de medo também porque imagina se as pessoas fossem adicionar mais livros à bíblia por exemplo sim porque na própria bíblia está escrito que nada mais pode ser adicionado lá é verdade porque aí você tem risco de ah não não matarás não é bem assim mas na bíblia não é adicionado mas tem linguagem não tem é tipo assim a bíblia de hoje tem umas versões que não é igual a bíblia de 1980 sim mas em tese não muda a interpretação eles tentam traduzir com a linguagem de hoje em tese é isso eu entendo o teu medo mas é só uma coisa que eu acho que é bem prático esse medo ele é real só que a história ela mostra que o verídico fica pelo menos no judaísmo eu posso falar a verdade prevalece o que quer dizer tiveram rabinos ou revolucionários dentro do judaísmo que aparentemente eles tinham uma visão distorcida dos valores principais do judaísmo então eles queriam revolucionar eles queriam modificar e não perdurou eu te falo assim exemplos dentro do próprio judaísmo não estou falando de outras religiões que surgiram também do judaísmo mas dentro do próprio judaísmo tiveram muitos rabinos muito polêmicos e acabaram não perdurando quer dizer não teve continuidade nenhuma teve outros rabinos extremamente polêmicos e eles são aceitos por todo o povo de Israel até hoje como Maimonides que trouxe a filosofia pra dentro do judaísmo ele era um aluno do Aristóteles mas ele era extremamente religioso ele não mudou nada da lei judaica não mudou uma vírgula da lei judaica mas foi extremamente revolucionário então assim pelo que me parece a tua pergunta ela é muito boa porque assim parece muito perigoso você deixar isso na mão dos seres humanos mas parece que a história ela mostra que quem veio com pureza não pra modificar o original mas pra de certa forma trazer ele pra vida da atualidade ficou e as pessoas que quiseram de alguma forma criar uma coisa diferente não ficou mas o que isso importa pra gente no business que Deus tá também no ser humano eu acho que isso que é o mais legal quer dizer nós não somos apenas pessoas que estamos aqui para obedecer que também é uma coisa legal e muito importante mas estamos também pra criar então o judaísmo talvez foi a primeira visão religiosa que deu permissão pro ser humano modificar coisas da natureza tanto na medicina como no mundo dos negócios a gente não tem que ter medo de arriscar e as vezes a gente vai errar e vai ter que assumir que errou e voltar atrás e aí a Talmud então é uma coletânea